Senhor Felipe Feliciano, presidente do Condema de Amparo. Em seguida, o senhor Guaraci Diniz, do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Amparo. Bom, boa noite a todos. Eu sou Felipe, sou biólogo e estou presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Amparo. Bom, desde o início, quando eu ouvi falar desse projeto, eu esperava um resultado muito sinistro desse Ia Rima, mas nem tanto. Eu vou me atentar um pouco mais às questões de fauna silvestre, que são a minha área de especialização. Diferentemente de muitas outras pessoas que talvez tenham contribuído nesse projeto, eu andei a área, eu fui lá. Andei muito. Você não vai lá para o Brasil e hoje não, né? Muito longe disso, mas... Um pouco mais disso também. Eu... Entre o Ia Rima e outros dois estudos que foram realizados em paralelo, de forma independente, nós registramos... Jaguatirica, lobo-guará, onça-parda, lontra, macaco-prego, macaco-sauá, gato-do-mato-pequeiro, bugio, paca. Nove espécies ameaçadas de extinção pelo decreto 6133 de 2014 do governo do estado de São Paulo. Eu me pergunto, até interessante pessoal, por que a gente faz um decreto falando que esses animais estão ameaçados de extinção, se quando a gente faz um trabalho e descobre que eles estão na área, a gente simplesmente cita e alaga? A gente registrou lá muitas espécies carnívoras, pequenos, médios e grandes felinos. Isso é sinal de uma comunidade muito complexa. A abundância e a diversidade que tem esse grupo, ele consegue sustentar a capacidade de suporte da área suficiente para manter variados níveis tróficos, que é algo que hoje a gente encontra em pouquíssimos fragmentos remanescentes por aqui. Além disso, todos os animais registrados em todos os trabalhos, inclusive no estudo de impacto ambiental, estavam em excelente estado de saúde. Não existem animais magros, não existem animais com disto de estado doente, animais vivendo bem, bons representantes das espécies das quais eles pertencem. Além de tudo, vários deles são indicadores, que demonstram ainda a superimportância que essa área tem. Para continuar, eu olhei alguns dos impactos citados no estudo e no relatório. E alguns, eu gostaria de fazer um simples comentário em cima de qualquer um, talvez algumas pessoas que não tenham tido tempo de ler, eu gostaria de usar esse espaço para sensibilizar a nossa população, o pessoal aqui de Amparo. Perda de cobertura vegetal. Nossa cidade já tem pouquíssimos fragmentos florestais. A gente sabe o calor que a gente passa no centro de Amparo e a dificuldade que a gente tem, como a Cíntia disse agora há pouco, de se encontrar áreas verdes. E uma das maiores e mais importantes que a gente tem aqui, e quem está falando não sou eu, não é a Cíntia, é o biota-fabésbio, um órgão estadual e super respeitado. A gente está fazendo o que com esse fragmento? Cortando ele ao meio por um braço dessa barragem, dividindo ele ao meio e transformando o vale num belo de um brejo. Um outro impacto. Perda de habitat de forma silvestre. Eu vejo, foi comentado, acho que pelo Edgar, no começo também, existe um outro impacto, uma forma de tentar reduzir isso, em cima de afugentamento de fauna. Hoje, nós já enfrentamos aqui na nossa região, muitos atropelamentos, muitos casos de predação, o Marcelo está aqui que não vai me deixar mentir, muitos casos de predação desses animais, porque está tão cercado nos fragmentos que eles vivem hoje, espécies ameaçadas, outros tipos de ataque à cultura de animais que necessariamente não são carnívoros. Então, dá uma olhadinha lá naquele sistema da Federal de Lavras, de monitoramento de atropelamento de animal silvestre. Dêem uma olhada. A expectativa para esse ano agora é que se superem 500 milhões o número de animais mortos nas estradas. Vamos afugentar. Um outro impacto, a redução da conectividade. Já existe toda essa questão de toda a fragmentação, que é um problema seríssimo, mas entre esses fragmentos, existe, e nós registramos em campo, grande transição entre fragmentos. Então, falar que a região não tem importância ecológica, porque ela não tem grandes mazitos florestais, para quem foi andar no meio do mato, vai saber que não é necessariamente assim. Eu vou concluir rapidinho. Alterações nas comunidades aquáticas, o pessoal também já citou. Alteração na composição de fauna de invertebrados de interesse médico-sanitário. Isso é muito importante, acho que vale a pena uma atenção especial a isso. A questão dos peixes, a Cíntia já comentou, eu nem vou me atentar a isso. Tem ainda um outro impacto citado, a mudança na composição da comunidade hídrica, a interrupção de fluxos migatórios, e a possibilidade de maior incidência de doenças de veiculação hídrica. Também são impactos que são citados e que os programas, na minha visão, na minha humilde visão pelo menos, não minimizam e muito menos compensam esses impactos citados. Eu acho que o Amparo não pode e nem merece pagar essa conta às custas de uma tamanha perda ambiental e social. São tantas as inconsistências nesse projeto, e eu não estou falando especificamente do Iarriba, estou falando do projeto como um todo, que nem mesmo se ele fosse completamente refeito, eu conseguiria ter algum benefício para o município de Amparo. Eu simplesmente não consigo ver essa barragem cheia funcionando e falar, ah, isso é bom para mim, isso é bom para o município, isso é bom para o povo amparense, é bom para o equilíbrio do meio ambiente. Então, enfim, a última pergunta que eu deixo, só no ar, a gente realmente pretende, a gente não, não é interessante, vocês realmente pretendem barrar o rio sem água? Quem é de Amparo viu como estava o rio no ano passado? Não tinha água para sair na torneira, a água da nossa torneira fedia, porque não tinha água no rio, e vocês querem encher um monstro desse, uma barragem desse tamanho, com essa água boa aí. Com cuspe! Era mais ou menos isso que eu queria falar para a gente. Eu vou lá, cuspe! Obrigada! Obrigada! Muito obrigada!